Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Inscreva-se no meu canal, dê um gostei no vídeo, compartilhe esse vídeo no seu Facebook, no seu WhatsApp, compartilha com o máximo de pessoas possível. Vamos levar a palavra de Deus, pessoal, os dias estão sendo ruins. As tripulações, as coisas do mundo, vamos anunciar a palavra de Deus, meu querido. Se você não pode gravar um áudio, se você não pode fazer um vídeo, pelo menos compartilha o vídeo para alguém, para que alguém possa ouvir a palavra de Deus. Vamos ler aqui no versículo 97 do Salmo 119. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fizeste mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mal, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doce são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Olha só que bacana. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Meu querido, quem medita na palavra de Deus todos os dias, quem busca conhecer a Bíblia Sagrada, quem busca conhecer a palavra de Deus, ele alcança conhecimento e sabedoria. Então, se você quer ter conhecimento e sabedoria, você precisa ler a palavra de Deus. Deus, ele não vai descer do céu, abrir a sua cabeça e colocar a Bíblia lá dentro de forma nenhuma. É você que precisa ler, você precisa meditar todos os dias. Olha só, ele era mais prudente do que os idosos, os velhos, porque ele guardava, ele meditava na palavra de Deus todos os dias. Ele estava buscando conhecer a Bíblia Sagrada. Então, meu amigo, se você quer conhecimento, sabedoria, entendimento, é preciso buscar, é preciso ler. E Deus me usa nesse momento para te dizer, você precisa ler, você precisa buscar a palavra de Deus. Caso contrário, meu amigo, você será simplesmente um crente vazio, um crente sem palavra, uma pessoa que qualquer vento de doutrina o leva. Foi o que Paulo disse para Timóteo. Prega a palavra em tempo e fora de tempo, porque chegará um tempo em que essas pessoas não ouvirão mais a sã doutrina. Então, meu querido, chegaria um tempo que aquelas pessoas não queriam mais ouvir a sã palavra de Deus, porque todos que pregassem a palavra de qualquer forma, de qualquer jeito, seria válida para as pessoas que não têm o conhecimento. Mas se você quer saber quem prega a verdade no nome de Deus, leia, busque o conhecimento e você terá o conhecimento de Deus. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra da Bíblia Sagrada. Uau!